Olha que projeto incrível pra sua sala de TV. A Decora Interiores faz a sala de TV, faz dormitórios. Aqui novidade, né, Munir? É isso aí, Yuri. Isso aqui é novidade. Nova coleção e novas cores. Pra você fazer dormitório, área de serviço, cozinha, fazer home. Ó, seu apartamento tem até 50 metros quadrados. É isso aí, apartamento, até 50 metros quadrados. Seis ambientes, 100% MDF, 5 anos de garantia. Mais de 50 cores pra você realizar o seu projeto. A partir de 10 de 1699. Um apartamento de 60 metros quadrados. A partir de 10 de 1899. Vai notando aí, ah, 80 metros quadrados. A partir de 10 de 2099. Através do QR Code você já manda a planta pro orçamento. 945490916. Super atendimento, já manda a planta. Depois, quando você visitar o showroom, tem muito mais pra eles se mostrarem. Endereço aqui. Rua Pedro Fioretti, 385. Sua casa merece, né? Qualidade, ótimo atendimento, preço especial. Você vai adorar o atendimento. É Decora Interiores. Vem, 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 vem.